Nós estamos então, né, celebrando aqui a Semana da Criança. Nós vamos celebrar no domingo que vem, no dia 12, o Dia das Crianças. E a gente realmente tem que entender a importância da nossa vida na vida das crianças. Nós fomos crianças e nós somos hoje o resultado daquilo que nós vivemos, vivenciamos na nossa infância, desde que fomos girados no ventre da nossa mãe. E nós pais, ou avós, ou tios, aqueles que estão cuidando das crianças, porque muitas crianças são cuidadas por outras pessoas e não os pais, nós temos muita responsabilidade, responsabilidade de amá-los, não apenas do estatuto da criança, do adolescente, porque é uma lei, não. Nós temos a responsabilidade muito grande, muito séria, de amar e realmente cuidar dos nossos filhos ou das nossas crianças. Nós, educadores, profissionais, professores, temos que entender disso, temos que saber e ter consciência mesmo disso. Hoje, como a gente já conversou aqui também na nossa entrevista com o Cristiano Pedagogo, muitas vezes os nossos pais estamos sem tempo, corridos para lá e para cá, procurando realmente ganhar o dinheiro que vai sustentar a nossa casa. Não temos tempo para enxergar os nossos filhos, para parar com eles, contar uma história, nem que seja na hora de dormir, para parar com eles e trazer uns brinquedos para o chão, e brincar, e criar, e inventar, cortar, desenhar, pintar. São momentos tão preciosos para a vida deles, marcantes. Vão criar um laço, um elo de amor e de amizade, e de respeito e de criatividade entre o pai e filho, entre os filhos, os pais ou os tios, aqueles que estão ali juntos. É um momento em que você vê como o seu filho está, se ele está muito retraído, se o seu filho está faltando um pouco de equilíbrio em alguma área, o que será que pode estar causando isso? No momento lúdico, no momento da brincadeira, é o momento em que a criança mais mostra como ela realmente é, ou como ela está. Durante muitos anos, eu fui professora de educação física, e na quadra, onde as crianças estão soltas, livres, era um momento em que a gente mais conhecia a criança, onde a gente mais sabia como ela era. Aquelas que queriam ser primeiras da fila sempre, elas tinham que ser primeiras em tudo, a gente percebia que em casa elas eram bem mimadas, elas tinham que ser sempre, fazer o que elas queriam, a turma tinha que seguir aquilo que elas queriam. E a gente percebia crianças muito tímidas, crianças muito agitadas, a gente percebia bem o perfil de cada criança através daquelas brincadeiras e das atividades livres, que não estávamos entre quatro paredes, cada um sentadinho na sua carteira, o que é tão importante, claro, em sala de aula, mas onde a criança não tem tanta liberdade de se expressar, que é óbvio, tem que ter uma disciplina, tem que ter um tempo, porque a professora não consegue dar a aula. Mas então você que é pai e mãe, tenha um tempo de lazer com o seu filho, vá para o parque, vá brincar, vá correr, vá jogar bola, invista no seu filho, você vai investir na vida dele coisas para sempre. Quantos adultos hoje em dia sofrem, sentem falta de coisas básicas, não tiveram na infância com o pai, com a mãe, porque muitas vezes não foi porque eles não quiseram também, porque o pai e a mãe não quis, porque eles não tiveram como, não tiveram tempo, não tiveram estrutura, ou muitas vezes não tiveram. Muitas vezes ele não teve o pai, a mãe, por algum motivo, por alguma fatalidade, e ele sente falta, sente falta. Muitos adultos estão demorando a crescer, demorando a amadurecer, porque eles não tiveram a infância que deveriam ter tido. Então deixe o seu filho ter uma infância saudável, faça parte íntegra, integral do crescimento dele, com saúde, em todas as áreas da vida dele. Amém?